Já é tarde, não consigo dormir E quando fecho os olhos eu só vejo teu rosto, baby Mas você não está aqui Pra gente fazer tudo de novo Você é tipo droga, vicia tipo droga Alucina tipo droga, mina Você bagunçou a minha vida É tipo droga, vicia tipo droga Alucina tipo droga, mina Você é minha obsessão É minha obsessão Não sei se é paixão ou pura ilusão Ela se tornou pra mim a minha obsessão Fecho meus olhos, viajo em você Quando te encontro eu não sei esconder Mexeu comigo de uma forma que Não consigo conter Daqui da minha janela Vejo as luzes da cidade As quatro da matina A sua vibriza invade Coração estremece, puxa mais forte Quando ela chega Me envolve entorpecido de amor Por favor, você é tipo droga Vicia tipo droga Alucina tipo droga, mina Você bagunçou a minha vida É tipo droga, vicia tipo droga Alucina tipo droga, mina Você é minha obsessão É minha obsessão É minha obsessão Eu vou voltar atrás Aproveitaria bem mais meu tempo com você Te tocar nunca fui o bastante Mesmo distante eu te sinto Te preciso Quando não te acho Fico totalmente perdido Alucinado eu vivo te querendo mais e mais Largo tudo e brigo Comigo mesmo perco a minha paz Posso até tentar mais Talvez seja quase impossível Evito, só que não resisto Ela virou a minha cabeça, é meu vício É tarde, não consigo dormir E quando fecho os olhos eu só vejo teu rosto, baby Mas você não está aqui Pra gente fazer tudo de novo Você é tipo droga Vicia tipo droga Alucina tipo droga, mina Você bagunçou a minha vida É tipo droga Vicia tipo droga Alucina tipo droga, mina Você É minha obsessão É minha obsessão É minha obsessão É minha obsessão